Caralho, o bagulho é com carinha Caralho, o bagulho é com carinha Reco, reco, na tabaca e chulapada no grelinho Reco, reco, e chulapada no grelinho O bagulho é com carinha É putaria né porra, é o DJ caçula É o terror do bar e de favela Tem que respeitar Vai pra lá e pra canal Canal, 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 canal Rola bem pra lá e pro 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 canal Caralho, o bagulho é com carinha Reco, reco, na tabaca e chulapada no grelinho É reco, reco, e chulapada no grelinho É reco, reco, na tabaca e chulapada no grelinho É reco, reco, e chulapada no grelinho Caralho, o bagulho é com carinha Caralho, o bagulho é com carinha Esse é o MC lá O história acaba assim E o DJ já fica aí Caralho, o agulho é com carinha É recoll réco, no tabaca e chulapada no grelinho É reco, reco, e chulapada no grelinho O bagulho é com carinha E agora é tudo na hora Vai pra lá e pra canal Rola bem pra lá e pra canal Vai pra lá e pra cá Vai pra lá e pra canal Rola bem pra lá e pra canal Rola vai pra lá e pra cá Caralho, o bagulho é com carinha É reco, reco Na tabaco e chulapada no grelhinho É reco, reco E chulapada no grelhinho É reco, reco Na tabaco e chulapada no grelhinho É reco, reco E chulapada no grelhinho Caralho, o bagulho O bagulho é com carinha Caralho, o bagulho é com carinha Esse é o MC lá O história acaba assim Eu não sou Detona O mais brabo do YouTube Pesado, né?